STF e a maconha, decisão catastrófica de Lawfare no Brasil. O que está acontecendo nesse Brasil? Por que a Suprema Corte quer decidir sobre liberação da maconha? Descriminalização da maconha? O que está acontecendo? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês algumas falas dos ministros da Suprema Corte onde eles tentam argumentar, defender o indefensável para liberar uma substância que faz muito mal à sociedade. A população brasileira, 74%, já diz que eles acham que a Suprema Corte brasileira eles incentivam a corrupção. Agora a população brasileira vai começar a ver ou pensar que a Suprema Corte incentiva o uso das drogas. É um absurdo o que nós vivemos. É o Lawfare. É o que hoje está acontecendo nesse nosso Brasil. O Lula terceirizou tudo para o STF. O STF está fazendo o trabalho de capacho do Lula. Ele não tem coragem de tentar levar uma legalização da droga para a Câmara. Mas ele tenta fazer isso por trás usando o Senado. É inacreditável. Galera, eu sou o Fábio. Esse é o nosso vídeo número 2. Nós temos um propósito para que todos vocês assistam cinco vídeos hoje. Já fizemos um. Fizemos o dois. Esse é o número 3. Se você assistiu já os outros dois, bota a mãozinha aí e fala, eu assisti. Valeu. Esse vai ser o 3. Teremos o 4 e o 5. Meu nome é Fábio. Escreva-se no canal. Dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Precisamos falar sobre esse lawfare. Essa destruição do nosso Brasil. E depois eu vou querer fazer uma live depois para você explicando o que é lawfare. Que vai ser uma coisa interessante para você entender. Mas as lives são às 15 horas. Aqui embaixo eu vou colocar ali o link para você participar da live de hoje. Então vamos, sem muito lero lero, vamos entrar aqui nessa matéria. Olha só o que diz essa matéria. A um voto de liberar o porte da maconha, STF retorna na quarta-feira o julgamento sobre lei das drogas, lei de drogas. O que aconteceu? Muitas pessoas estão confundindo. Está 5 contra 1. Mais um voto. Estava 5 contra 1. Então começou o julgamento. Isso aqui foi antes do julgamento. Estava 5 contra 1. E mais um voto, você libera a maconha. Aí nós tivemos o voto do André Mendonça. Tivemos os votos contra André Mendonça, Cássio Nunes. E o Zanin. O Zanin também votou contra. E quem votou a favor foi aquilo. Quem votou a favor da ligação da maconha foi Gilmar Mendes, que é o relator. O Barroso, Alexandre Moraes, choque. O Fachin e a Rosa Weber. Então muitas pessoas estão confundindo que, por exemplo, eles estão dizendo que é claro que o Flávio Dino vai votar em favor da ligação da maconha. Flávio Dino não pode votar porque a Rosa Weber já votou. Então a Rosa Weber votou antes de se aposentar. Então o voto dela conta. O Flávio Dino não vota. O Flávio Dino não vota. Está faltando votar. A ministra Carmen Lúcia, o vampiro brasileiro. O ministro Dias Toffoli. E o ministro Luiz Fux. Esses são os três que estão faltando votar. Se qualquer um deles votar em favor da maconha, a maconha será liberada no Brasil. Então vamos tentar assistir aqui alguns pontos de que eles tentam falar para a população brasileira de que o que eles estão fazendo é certo. E a gente vai tentar debater todos esses pontos aqui junto com você. Com o enfrentamento policial e militar das drogas. Com dezenas de milhares de mortos e centenas de milhares de pessoas encarceradas. A despeito disso, o consumo só fez aumentar e a violência e a criminalidade associadas ao tráfico explodiram. Ele quer usar o argumento que é o seguinte, que nós começamos uma guerra contra as drogas e nós perdemos a guerra contra as drogas, de acordo com ele, e com isso a droga aumentou. Então você pensa, peraí. Então aumentou o consumo de droga porque nós perdemos. Estão liberando as drogas, vai diminuir o consumo? Vai melhorar? Então se nós tivermos, nós perdemos a luta para proteger os celulares de serem roubados. Então vamos deixar que os celulares sejam roubados? Nós perdemos a luta contra as pessoas que entram na casa dos outros para roubar. Então vamos deixar que as pessoas entrem na casa dos outros para roubar? Por que liberar a maconha? Por que não liberar a cocaína, então? Já que esse é o pensamento da pessoa? Quer dizer, é um absurdo. Não se sustém. Não se sustém. Vamos lá. Um outro vídeo. Rapaz, isso aqui é aquele ponto que você fica em cheque mate. Peraí, vocês não estão legalizando? O que vocês estão fazendo? Então uma pessoa que for pega com uma pequena quantidade de maconha, ele não vai ser preso. Não vai ser criminalizado. Mas vocês não estão liberando a droga? O que quer dizer isso? Cara, é uma loucura. É uma palhaçada. É um circo. Eles acham que a população brasileira é um bando de idiota que não entende nem o português mais simples. Então uma pessoa, ela vai consumir uma pequena quantidade de droga e essa pessoa não será presa. Ah, vai ter uma punição, não vai ter uma punição criminal, vai ser uma punição civil. Peraí, peraí. Se não tem uma punição criminal, então você está descriminalizando. Criminal não é mais um crime, então você está descriminalizando. Não, não, não. A gente, como é que é? Isso é um absurdo. E o pior de tudo é que não tem nem pé nem cabeça. A gente poderia aqui debater a questão se pode ou não liberar as drogas, se a liberação das drogas seria algo bom ou ruim. Nós poderíamos debater assuntos assim importantes. Só que a gente não pode nem chegar nisso, porque como ele mesmo disse, não é papel deles liberar as drogas. Isso é o que a gente chama de lawfare. Então não é para eles estarem fazendo isso. Quem deveria falar em liberação das drogas, se você pode consumir uma quantia tal, uma quantia B, é o legislativo, não é o poder judiciário. Não cabe a eles. Vamos continuar. Outro vídeo. Não se trata, portanto, de legalização. O consumo de drogas ilícitas no Brasil continuará a ser ilegal. As drogas não estão sendo nem serão liberadas no país. É de que a guerra às drogas fracassou. Esse é um fato. Não é. Desde a década de 70, adotou-se uma política dura de repressão à cadeia de produção, distribuição e fornecimento de drogas ilícitas, assim como ao consumo. Foram despendidos bilhões de dinheiros com o enfrentamento policial e militar das drogas, com dezenas de milhares de mortos e centenas de milhares de pessoas encarceradas. A despeito disso, o consumo só fez aumentar e a violência e a criminalidade associadas ao tráfico explodiram. Aí ele entra nesse absurdo, um absurdo, não sei, que é a incapacidade dos nossos juízes de debater assuntos comuns. A incapacidade deles não entenderem o que eles estão falando. É um absurdo. Ele fala que a guerra às drogas nós perdemos, que milhares de pessoas morreram, milhares foram presas. Quantas pessoas morrem de overdose? Quantas pessoas morrem por causa das drogas, diretamente ou indiretamente por causa das drogas? Imagina se nós não tivéssemos uma guerra às drogas. E ele se contradiz, porque de um lado ele diz que a guerra contra as drogas não está ajudando, e aí ele quer liberar uma pequena quantidade das drogas para as pessoas. Peraí, então se você está liberando as drogas, por que não libera tudo então? Por que está liberando só uma pequena quantidade? Não, é porque a gente não quer que os traficantes sejam legais, mas o cara que tem uma pequena quantidade vai comprar com quem? Com traficantes. Então você libera o consumo, mas não libera o vendedor. Então vocês estão estimulando o crime. A pessoa que quer fumar, ele sabe que ele não estará cometendo um crime, mas ele terá de comprar a droga em alguém que está cometendo um crime. Quer dizer, é um absurdo quando os juízes da Suprema Corte, eles entram na questão para criar lei, eles fazem uma cagada. Por quê? Porque a lei tem que ter princípio, meio e fim. Eles simplesmente estão lidando com o fim. Eles não estão lidando com o começo, o meio. Eles esqueceram disso. Nos Estados Unidos, você sabe que eu vivo na Califórnia. Na Califórnia, a maconha é liberada. Mas como foi feita a liberação? As pessoas são liberadas a plantar, as pessoas são liberadas a colher, as pessoas são liberadas a vender, as pessoas são liberadas a consumir. Todo o processo de cadeia, essa cadeia de produção, ela é liberada. Eu não estou dizendo que eu sou a favor ou sou contra. Nós não estamos entrando nesse mérito porque no Brasil é tão escroto que a gente nem consegue debater sobre isso. O que eu quero dizer é que eu não uso droga, sou contra as drogas, mas a liberação da droga, quando você tem o começo, o meio e fim, não, ao menos faz o sentido de uma visão da produção da coisa. Você pode discordar com a liberação da droga, mas você consegue entender que nos Estados Unidos eles fizeram todos os passos necessários para que não haja crime. Não tem como não ser crime se você não tem como comprar o produto de maneira legal. Se não existe como comprar de maneira legal, então é crime. É tipo você comprar produtos roubados, é a mesma coisa. Ah, você comprou uma televisão roubada, mas se você tem a televisão, então não é crime. Mas você está comprando de alguém que roubou, então é crime. Então a pessoa que está com a droga na mão, consumindo a droga, ela comprou em algum lugar. E quem é? Ela comprou de um bandido. Ela comprou de um traficante. Então ela cometeu o crime em comprar isso. Então é muito super confuso. E vamos ver agora um debate muito bom que foi feito entre o André Mendonça e os juízes. Vamos ver aqui como é que foi esse debate. Esse debate é bom. Essa mesma linha do ministro Cristiano Zanin. De não descriminalizar. Parando aqui rapidinho, pessoal. Quem diria, né? Cristiano Zanin votando contra a legalização da droga. Cristiano Zanin votando a favor. Vamos lá. Porque, salvo, repito, se houver um reajustamento de desvotos anteriores, entendo que nós estamos, sim, tratando de descriminalização. O ponto que eu observei, ministro André, nós não temos uma divergência de substância, é que todos nós, que já votamos acompanhando o relator, nós mantemos as penas do artigo 28. e talvez despenalizar nem seja a palavra certa, porque nós mantemos a pena. Pelo menos o 28, 1 e 3. Nós só dizemos que elas não são de natureza penal, e sim administrativa. Mas isso é descriminalizado. Eu estou tirando o ilícito penal, passando para um ilícito administrativo. Mas com qual consequência prática que não seja quebrar a primariedade desse jovem, geralmente são jovens? Eminente ministro, Luiz Roberto Barroso. Primeiro, há, sim, a retirada de uma pena, que é a prestação de serviço à comunidade. Sob a minha ótica, tem uma finalidade propedeutica e preventiva importante. Esse é um primeiro aspecto. Quanto à questão da reincidência, se o ponto é esse, eu acho que nós não precisaríamos partir para esse caminho. Não é a reincidência. É que para um jovem pobre que está procurando emprego, se constar na certidão de antecedentes dele que ele não é mais primário, ele tem uma dificuldade a mais na vida, numa vida que já é difícil. Ah, para com isso. O Lula tem um descendente aí, criminal, foi preso e hoje é presidente do Brasil. A pessoa não quer ter uma ficha suja, é só não usar droga, é só não roubar. É inacreditável as pessoas quererem facilitar a vida das pessoas que cometem erro. Quem comete erro tem que pagar pelo seu erro de maneira proporcional. Proporcional. O cara errou, tem que pagar. O Lula está aí, presidente do Brasil, e roubou pra caramba. Todo mundo sabe disso. Quanto a isso, eu também não teria divergência. O artigo 28, parágrafo 4, diz que em caso de reincidência, as penas previstas no incisos 2 e 3 do CAPT, ou seja, em caso de perda da primariedade... Eu não estou falando de reincidência. Estou falando que a vida é normal. Ele quer um emprego. Eles vão pedir a certidão dele de boas antecedentes e vai constar um registro penal por drogas. E, por via de consequência, a vida dele está prejudicada. Toda a discussão que nós tivemos, e eu fui o primeiro a votar, lá atrás, nós estamos falando de fatos que começaram, o julgamento que começou em 2015, portanto, já lá se vão alguns anos. Era, fundamentalmente, se inspirar, de alguma forma, até no direito comparado, no direito português, que faz um distinguishing de maneira muito clara entre a questão posta na esfera penal e a questão posta em outras esferas. E, por isso, inclusive, no sistema português, se fez uma separação para não mandar esse usuário, normalmente jovem, usuário, como disse o presidente, para uma delegacia. E nem tratá-lo como penalmente responsável pelo simples uso de uma baixa quantidade de drogas. Mas o sistema permite internação. Por isso que, inclusive, no voto, que é muito mais alongado, se falava de medidas recomendáveis que o próprio Congresso poderia tomar. Uma dúvida, ministro Marcos. Não vamos mandar para a delegacia, nós vamos mandar para onde? Exatamente se diz. Claro que vão continuar... A autoridade administrativa vai cuidar disso. Essa é a proposta do modelo. Essa é a proposta do modelo. Eu entendo... Ministro Alexandre trouxe aqui... Ministro Alexandre trouxe aqui... Veja aí, eu não quero cometer uma interrupção em relação ao seu voto. Imagina também. Mas o ministro Alexandre trouxe aqui os dados, inclusive, em série, de delegacias da capital que adotam critérios dispares. Você vê, quando a Suprema Corte cria uma lei, nós temos esse monte de problemas. Então, por exemplo, se o cara for pego com a quantidade pequena de drogas, de acordo com eles, essa pessoa não pode ir para a delegacia. Essa pessoa vai para o lado administrativo. Aonde é isso? Quem vai fazer isso? Não existe isso. Então, eles criam leis sem que haja respaldo, sem que haja condição. Então, você começa a ver o problema que eles estão causando nesse nosso Brasil. Sem contar a desgraça que vai ser isso. E, infelizmente, tem pessoas que ainda votam no Lula. Tem pessoas que ainda votam no Lula. Vamos lá. ...alguém como usuário ou traficante. Produzindo, portanto, uma papel que resulta aqui. A proposta é dizer, aquele que for usuário, ele precisa de tratamento. Nós temos um usuário de drogas leves, que deve ser advertido, eventualmente, em diálogo com a família. Nós temos usuários que podem precisar de internação. E, por isso, o sistema permite. Por isso, também se faz aqui um apelo ao legislador para que se faça até a internação, o tratamento. Porque, claro, recentemente, o ministro Alexandre foi relator de uma situação envolvendo pessoas na Cracolândia. Não era esse o objeto do debate. Mas nós sabemos que pessoas se tornam usuários e completamente dependentes. Rapaz, você já reparou que eles trazem o nome do Alexandre de Moraes? Meu Deus do céu, tem que falar do Alexandre de Moraes. Tem que falar do Deus dele. Os deuses dele, eles têm que falar nele. É inacreditável. Vamos lá. Então, a abordagem era... Esse é um debate legítimo, ministro Gilmar. A única questão é... É uma questão... Nós estamos definindo uma descriminalização. Pelo menos, sejamos honestos em admitir isso. É uma tese de um lado, é uma tese de outro, mas é isso do que nós estamos... Sim, mas deixa de ser infração penal, deixa de ser infração penal, continuando a ser um ilícito aqui administrativo. Por isso que, inclusive, propus muito tempo a tradução conforme. O que, com a devida vena, é uma descriminalização. É porque, assim, é porque a palavra, ela produz um efeito, ministro André, é só uma questão... Talvez seja menos uma questão observante que mais uma questão de percepção. Quando fala descriminalização, parece que nós estamos dizendo que não tem problema. e não é isso que nós estamos fazendo. Não é recrio. Não é isso que nós estamos fazendo. Mas, vejam, nós entendemos a posição de vacilência e eu devolvo a palavra para continuar. Até porque eu justifico isso, pois não, ministro Alexandre. Permite-se, eu... Eu quero aqui até porque eu... Ele tem que falar. Proposta e tese. Eu quero aqui, eu quero aqui, porque eu sou Deus da Suprema Corte, então eu tenho que falar o que eu tenho que falar. Vai lá, vai lá, o Deus. O ministro André está correto. Nós não estamos legalizando. Ou seja, dizendo que não poderá haver consequências. Mas nós estamos descriminalizando. Então, é importante o debate, a minha posição é contrária do ministro André, mas eu preciso me manifestar nesse sentido, porque o primeiro item da minha tese é exatamente isso. Não tipifica o crime previsto no artigo 28. Então, nós não estamos legalizando como o presidente disse. Com o que eu concordo. Mas estamos descriminalizando. Não é mais crime. Ou seja... É um ilícito, mas não é crime. Não é crime. Não é um ilícito criminal. Não é crime. Mas é o que eu falei. Rapaz, é dizer, nem eles sabem o que eles estão falando. O negócio é tão confuso que nem eles sabem. Todo mundo sabe. Eles estão legalizando. Não é legalizando, por quê? Porque vai ter uma punição. É igual na Califórnia. Vou explicar pra você rapidinho. Na Califórnia, você pode roubar até 950 dólares. Eles não legalizaram o roubo, mas não criminalizaram tampouco. Se você rouba até 950 dólares, é um ilícito. Você pode receber uma bronquinha. Você pode receber um puxão de orelha. Mas você não pode ser preso. Então, por que eu vou pagar a minha conta se eu posso simplesmente sair com o carrinho com 950 dólares? O incentivo é pra você não pagar. O incentivo é pra você roubar, porque não é mais roubar. É a mesma coisa. Se você fuma, você não é mais um criminoso. Então, você tá descriminalizando. De fato, é descriminalizar. E é isso que eles estão fazendo. E claro que isso é só o começo. Eles começam com isso. E depois vai aumentando, aumentando. E depois é o liberar geral, oba, oba. E o problema é que a população brasileira já acredita que eles incentivam a corrupção. Agora, eles vão incentivar o uso da droga. Porque eles não querem dizer nós não estamos liberando a droga. Não tá liberando. Porque se você usa uma pequena quantidade, você pode ser punido de forma administrativa. Que porra de forma é essa? Você vai ter que conversar com uma mulher ali. A mulher provavelmente fuma mais maconha do que você. Então, vai ser um maconheiro conversando com uma maconheira para falar sobre o problema de fumar maconha. Basicamente isso. Terminando isso aí, você é solto de boa. Ou seja, você já vai pra casa fumando de novo. Não tem problema nenhum. Então, é uma forma de descriminalizar, não legalizando. Por quê? Porque ao invés de prisão, você tem puxão de orelha. Quem é que se importa com puxão de orelha? Todo mundo vai começar a fumar. Vai aumentar. As pessoas vão ter mais vergonha na cara. Policial que é policial. Não vai parar mais ninguém. Pra que eu, um policial, eu vou parar um cara fumando maconha pra encher o meu saco? E eu, em vez de botar o cara na cadeia, vou ter que levar o cara pra ficar conversando com a mulher que também tá fumando maconha. Então, não vale a pena. Então, é isso que aconteceu na Califórnia. O policial chega, vê o cara roubando 900 dólares e fala, porra, se eu pego esse cara, levo pra delegacia, é uma manchação de saco. Eu tenho que preencher um montão de documento pra prender esse cara. E o cara não pode ser preso. Não pode ser preso. É uma infração. Então, se o cara fuma maconha, ou é pequena quantidade, é uma infração. Não é crime. Então, pra que prender? Então, vai virar o quê? A zona. O policial simplesmente vai deixar. O cara vai fumar a quantidade de maconha que ele quiser. Você não vai saber a diferença de um cara que tá vendendo do cara que tá comprando, porque é só o cara carregar a pequena quantidade. E o policial, como eu falei pra você, ninguém mais vai parar pessoas fumando maconha, porque não faz o menor sentido. Entendeu? Então, Deus abençoe vocês aí. É um la ofer. É uma decisão catastrófica. E desses três que estão faltando, ele só precisa de um voto. E expliquei pra você. Não é o Dino. O Dino não vai votar. Mas desses três aí, tem que ter muita oração e sal grosso pra ver se eles votam contra. Deus abençoe. Que você tenha um dia maravilhoso. Te vejo no próximo vídeo. Esse aqui, nosso vídeo número três. Você agora vai ter o quatro e o cinco. É um propósito nosso de assistir cinco vídeos hoje. Não esqueça. Tchau, tchau.